Sei que podia ser bem menos complicado, mas não fosse complicado Talvez eu nem estivesse aqui pra ver o que isso iria ser Tô certo Você reclama e eu reclamo, a gente clama pelo amor E a gente arruma um argumento pra fugir daquele mesmo amor Quando tá perto Era uma terça-feira fria e sem graça Quando eu te vi o resto ficou todo sem graça Ela não deve nada pro Serasa e muito menos pra vocês E eu pirei no seu jeito, esse jeito sem jeito Tão perfeitamente imperfeito que eu nem esperei três dias pra ligar de novo Acho que vai ser dessa vez Então já é, a gente fica junto se me quiser Não vem mudar de assunto, testei sua fé Eu chego devagar, porque ela é frágil Ela é frágil Mas sabe que sua beleza não é nada Pois sua simplicidade é sua fortaleza Ela voa sem asas, encara a correnteza O mundo é sua casa onde ela senta e põe o pé na mesa Limpando a maquiagem de frente pro espelho Mergulha na tristeza amarga do olho vermelho Ela é cortante fino, serol até na mão As outras falam dela, ela nem sabe quem as outras são Ela é porrada e bomba, é ratatapa e pouco Ela comprou o mundo à vista e tá esperando o troco Ela acordou disposta a ser melhor que ontem Ela vive as histórias pra que os outros contem Ok, tô pronto pra assumir o compromisso Sou submisso ao seu feitiço e eu gosto disso Sei que uma vida inteira é pouco com você Mas vou tentar me contentar com isso Então já é A gente fica junto Se me quiser Não vem mudar de assunto Testei sua fé E eu chego devagar Porque ela é frágil Ela é frágil Mas se for pra jogar Ela é mulher feita Ela é mulher feita Ela é mulher feita Se for pra zoar Ela é mulher feita Ela é mulher feita Ela é mulher feita Mas se for pra causar Ela é mulher feita Ela é mulher feita Ela é mulher feita Mas se for pra amar Ela é mulher feita Ela é mulher feita Então tem que respeitar Então tem que respeitar Então tem que respeitar Então tem que respeitar Então tem que respeita Então tem que respeitar